Boa noite, boa noite o público que nos assiste, está na galeria ali, queria parabenizar o meu amigo Pica-Pau pela fala dele. Na última quarta-feira eu trouxe essa demanda para essa casa, foi muito bom, porque agora a gente está emmanado, todos nós, nessa causa, né? Eu estou emmanado desde 2000, que eu tento com os prefeitos trazer a empresa para cá. 2000 eu fiz um projeto em Horizonte, prefeitos rejeitaram. 2008 fiz outro projeto em Horizonte, os prefeitos rejeitaram. 2013 também não quiseram. 2016, está aqui, visitei as empresas em Horizonte, passei três dias lá. Eu venho de longe na luta por emprego deste município, mesmo como presidente de associação. Está aqui, resistado em Cartoro, eixo de 2016, foi rejeitado. Eu vou dizer a vocês, porque é que as empresas estão indo-se embora, não querem ficar aqui. Olha, eu não achei, só se está escondido, rotado neste município, a lei de isenção fiscal. Se rotou, está escondido. Horizonte fez de novo, que eu tive lá agora por último. 2019. Ora, como é que uma empresa não fica em Horizonte? Que o município pode gerar, dispensar 100% dos impostos e 50%? Então, o município de Iralçuba, que está crescendo, é porque eles se prepararam para o município crescer. Aqui, se tem essa lei, está escondida. E outra coisa, senhores, essa lei, ela é complicada para ser feita. Então, nós vereadores, por isso que eu estou mandando um ofício para secretário de desenvolvimento econômico. Nós temos que se reunir tudinho para saber como é que nós vamos fazer. Porque a empresa não vai se instalar em Itapajé sem engenção fiscal, não. E a lei que for rotada nessa casa, mandada por o Poder Executivo, precisa amparar a Gadeza e a Paquetá, que no projeto está aqui. Amparando as que já tem. Olha, o nosso município, aqui ninguém pode achar ruim. Nenhum prefeito que entrou, nenhum, preparou o município para receber a empresa. O nosso município, vou repetir, se tem a lei de isenção fiscal, está escondida. Porque foi feito um rastreamento e ninguém encontrou. Ora, sair ao suba, tem a lei, e dá os galpão. A empresa não vai ficar em Itapajé. Pois os prefeitos, junto com os vereadores, não prepararam o município para receber as empresas. Não é só galpão. Porque quando você tem a lei de isenção fiscal no próprio município, a Secretaria de Desenvolvimento Ecolômico do Estado também libera dinheiro para fazer galpão. Mas precisa que o município tenha a lei. O Nonatinho consegue galpão bem fácil, hein? Está organizado. Agora aqui, primeiro, nós temos que se organizar. Nós temos que batalhar para conseguir galpão. Tem. Mas primeiro, primeiro, precisa que faça uma lei para dar isenção fiscal para as empresas que se instalar aqui. E elas ainda querem outras vantagens. Outras. Porque se tem a lei, eu não achei. Horizonte entrou em uma empresa em 94. Aqui entrou em 94. Lá tem 32. até Azaleia. Saiu do Rio de Janeiro e resistiu lá no Horizonte. A que saiu agora de volta de lá foi a Troia. Mas já tem outra empresa no galpão. Isenção fiscal é bom demais. Agora, essa lei de isenção fiscal tem uma clausa de contrato. Quando o município, ele rota essa lei, Horizonte é a 1297. É para o município. Cada município pega um padrão. Quando o município faz essa lei, junto com a lei, tem uma clausa de contrato com as empresas. As empresas só podem empregar pessoas do município. Só pode pegar pessoas de fora do município se no próprio município não tiver a mão de obra qualificada. Por quê? Digamos que o Itapajé bota uma indústria aqui e emprega mil pessoas com isenção fiscal. 250 pessoas é de outro município. Ele pega o dinheiro, vai gastar no município dele. Por isso que tem a causa de contrato. Mas, para nós resolver isso aqui, depende dos 15 senhores e a nossa prefeita. Porque eu não sei por que é, que todo prefeito tem uma dificuldade grande de trazer a empresa para cá. Nem o município brasileiro cresce sem geração de emprego e renda. Não vamos crescer mais plantando mamona agudão, rendendo oiticica, fazendo rapadura. Não vai mais. O município hoje só cresce com empresa. Não cresce no nosso sistema. E o nosso município não tem a lei. Aqui, ó. Aqui é de horizonte. Tudo organizado. O município que tem isso aqui fica muito fácil. mas o nosso não tem. Se tem, está escondida. Alguns senhores vereadores que estão aqui há mais tempo do que eu, vocês sabem dizer se essa casa voltou a lei de isenção fiscal para as empresas que se instalam em Tapajé? Porque eu peguei como presidente de associação desde 2002 e eu tenho projeto que eu fiz no horizonte ele saiu para mim para mais de dois mil. E você tem dificuldade de entrar nas empresas. Você tem que marcar para entrar, tem que esperar. E é bem fácil ir no horizonte. Você desce aqui, vai ali nas praças das crianças, pega uma topica. Isso não chega. Esses dias agora eu estou pensando em Juazeiro. Não vou passear não. Vou dar uma olhada nas coisas lá também. Porque o horizonte não existia no mapa até o 90. Hoje é o nono município do Ceará no rancos de produção. Então nós temos que se organizar. Nós temos que procurar a prefeita, a secretária e o metacolomba do município para nós sabermos como é que nós vamos fazer. e é nós mesmo. Nós que somos representantes do povo. O povo depositar confiança em nós. Então nós temos que retribuir. O que é que eu estou fazendo? Eu tenho vídeo nesse celular aqui que tem seis mil acessos, seis mil e duzentos. Trezentos e dois comentários, não tem uma crítica. E esses povos estão me cobrando. Cadê, rapaz? Você fez um projeto para geração de emprego e venda, eu cheio, tenha calma. Eu vou esperar uns sete a oito meses que outro vereador mais experiente do que eu traga isso. Porque eu sou um marinheiro de primeira viagem. Aí eu esperei até quarta da semana passada. porque se nós não conseguir fazer essa lei de responsabilidade fiscal, a empresa não vai se instalar aqui. Ela vai passar direto. Um dos piores municípios do Ceará era o Horizonte. Hoje ele é o nono, rapaz, no ranking de emprego, qualidade de vida. Aí o nosso município fica só julgando, botando culpa um no outro. Fulano não trouxe, fulano não trouxe, não. Nós vereadores, eu acredito que a partir de hoje todos os vereadores vamos marcar uma reunião com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a Prefeita para nós saber como é que vai ficar. Precisamos fazer a lei e amparar a Paquetá e a Gades que já estão aqui dando emprego. Porque senão eles vão começar a emigrar para outro município. Porque se você não tem incentivo vai ficar ruim. então depende de nós vereadores e depende da Prefeita ela tem que mandar essa lei para cá. Por isso que eu estou mandando esse ofício para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município. Tem pressa. Essa lei ela é complicada. Ela não é uma lei tão fácil de fazer. Ela tem vários artigos. Tem que ser obedecida todas elas. A isenção fiscal ela vem da União passa para o Estado e o município. É uma lei descendo justamente para o município se desenvolver. Mas precisamos se organizar e cobrar do povo que estão no poder. Porque eu acho até ruim ficar botando falando em quem passou. Quem passou já passou. Eu estou dizendo isso porque eu recebo cobrança. Porque eu mesmo tenho gravado eu dizendo que ia fazer minha campanha sem apoiar prefeito. Eu apoiei três prefeitos. Nunca quis deles um emprego de uma hora. Mas pedi que eles trabalhassem para melhorar a qualidade de vida da população. Mas sem geração de emprego e venda fica ruim de melhorar a qualidade de vida do povo. Não tem como. Nós estamos com uma dificuldade grande. Mas tem município crescendo. Tem um município que quando desocupa um galpão já entra outra empresa. Mas nós estamos atrasados. Você já pensou quais todos municípios são 184 municípios cearense. Quais tudo tem a lei de isenção fiscal e nós não temos. aí fica ruim. Como é que a secretária sai daqui e vai na secretaria de desenvolvimento econômico do estado do Ceará atrás de dinheiro para galpão? Vamos dizer assim, cadê a lei do seu município responsável de isenção fiscal? Não tem. Então não tem como arranjar. Porque hoje cada uma coisa tem um segmento. pois eu acredito que nós tem tudo para nós se organizar para a gente fazer essa lei ou menos no começo do próximo ano. Porque vocês já pensam que empresa vai ficar aqui sem ter incentivo não fica nenhuma. Aonde tiver incentivo eles vão para lá. o incentivo do município é ajudar e tirar a isenção fiscal do município. Todos os impostos municipais tiram. aí as empresas ficam. Nós temos gente qualificada. Nós temos escola boa a melhor escola que existe no Brasil é em Tapajé. Agora tem a universidade. As coisas vêm mas nós não temos o mais importante. Que é a lei de isenção fiscal para as empresas ficarem aqui. Que é fácil. Mandado do executivo e rotado por essa casa. Eu acho que todos os vereadores se vir a uma lei dessa pra cá eu acho que todos os vereadores rotam a favor. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Pois é o pelejo desde 2002 eu tenho o documento porque como presidente de associação eu fazia um projeto desse resistar em cartório que nem resiste a gente. Hoje não. Hoje Deus e o povo me deu o mandato nessa casa fica o requerimento feito mas se a população do Itapajé te repensando que vai se instalar a empresa aqui sem essas vantagens pode se esquecer é mais fácil as que estão aqui sair porque não prepararam o município o município tem quase 60 mil habitantes mas infelizmente o município não foi preparado só pra você ter uma ideia a gente tem uma adutora foi feita na época do doutor Ari no 77 por isso aí vocês tiram a nossa adutora quem fez foi o doutor Ari no 77 é 7 com 5 eu tinha 12 anos de idade tá do mesmo jeito aí não desenvolve assim não vai desenvolver não devia ter na época 20 mil habitantes se tivesse hoje tem quase 60 é a mesma aí fica jogando a culpa no outro pra um lado não não tem que jogar a culpa em ninguém não passou, passou nós temos que só organizar e cobrar do poder executivo leis que possa melhorar a qualidade de vida da população fica reclamando ora não traz isso nem aquilo não só traz isso se organizar outra coisa se tivesse essa lei ficaria fácil de trabalhar desenvolver o município quantos pais de família não tem com fome o jovem sai das escolas não tem como se empregar aí fica jogando culpa um no outro não tem rumo outra coisa e tem terreno eu tive no barateiro lá perto daquela creche tem terreno dá pra fazer dois galpões e outra coisa se viesse instalar a empresa em Tapajé não pode botar na sede do município digamos que aqui tivesse quatro empresas cada uma com dois mil empregados eles não podiam ir pra casa e nem voltar a casa rua é dessa largura tem que fazer os galpões nos bairros a vedada barateiro dá pra fazer três eu é porque os dois deputados que eu estou pensando em rotar neles eu acho que pra cá eles já devem ter botado convênio dos dez milhões mas se não fosse eu ia procurar um deputado pra ele arranjar dinheiro pra fazer um galpão lá nas cajazeiras perto daquele daquela creche só que eu ia fazer uma pesquisa primeiro não ia fazer por minha conta ia fazer uma pesquisa eu ia fazer uma pesquisa no bairro de casa em casa o que é que vocês querem vocês querem um campo de futebol ou é um galpão pra gerar trezentos empregos enquanto eu tiver um mandato aqui eu vou trabalhar com o povo sou a favor que toda localidade tem um campo de futebol tem uma areninha mas no momento era pra estar preocupado era com geração de emprego e renda pra população que estão passando fome essa semana tinha uma senhora no lixo girando as coisas se nós não só organizar vai passar os quatro anos do mesmo jeito sem incentivo pras empresas e elas indo pra outro município você quer comparar o Itapajé com a Iraussuba Itapajé tem 68 pontos na frente de Iraussuba mas na Iraussuba quando o Nonati entrou lá ele preparou as coisas pro município aqui eu não vi que os prefeitos que eu me lembro pra cá tenham preparado o município pra se instalar a empresa aí fica jogando pra um lado pra outro dá certo não nós vamos ter que arregaçar as mangas e nós mesmo vamos ter que procurar secretário prefeito pra ver como é que vai ficar eu acho que tem pessoas que não entendem nem o que é isenção fiscal tem muitos isenção fiscal uma empresa se instala no município não paga imposto pro município mas também não pode empregar ninguém de fora assim é que a Iraussuba faz assim é que qualquer município cearense faz mas nós não tem então não podemos cobrar caso a empresa ficar aqui não tem um incentivo pode a lei ter mas eu não achei pode estar Horizonte rotou a lei agora em 2019 novamente então senhores se nós quiser ajudar o nosso povo que está desempregado não tem com o que comprar comida pagar energia pagar água nós vereadores vamos ter que fazer uma reunião com a prefeita pra ela mandar pra cá essa lei pra nós votar é uma lei que é complicada mas essa casa tem um setor jurídico a prefeitura tem um setor jurídico não vem empresa pra cá do jeito que vocês estão pensando não nós temos que agradecer essas que já tem e quando a lei for feita vai ter que ser feita nós temos que ter muito cuidado que essa lei é pra amparar as empresas que já estão aqui também porque senão vai ficar ruim porque as coisas é difícil e eu venho dizendo vai ficar pior se não se organizar pois o nosso município é carente de emprego mas se não começar a fazer de baixo ainda vai ficar mais carente ainda boa noite obrigado